Tem um médico muito famoso pelo estudo da mente que ele faz, o nome dele é Daniel Emmen, e ele tem cinco livros que saíram no New York Times, um best-seller no New York Times. E ele criou uma expressão chamada Ant. Ant em inglês é formiga, né? Só que aí o A, o N e o T significa Automatic Negative Thoughts, ou seja, pensamentos negativos automáticos. Então ele diz muito claramente que é o seguinte, nós temos que matar os entes, nós temos que matar as formiguinhas. Então eu queria intitular essa parte aqui pra vocês, é, amigo, esmague as formigas na sua vida. O que são as formigas? As formigas são esses pensamentos negativos que entram nas nossas vidas e que nos destroem. Literalmente, se a gente não se cuidar, as formigas vão nos destruir. Então imagina, eu queria que você imaginasse o novo, usando o pensamento aqui agora. Imagine que você aqui tá agora e de repente entra tanto de formiguinha aqui na sua cabeça, essas formiguinhas são os seus pensamentos negativos. E se você não esmagar essas formiguinhas, como tudo, essas formigas vão comer a sua cabeça, vão comer a sua vida. Como comem tudo onde elas passam. Agora, a questão é como fazer isso, né? Obviamente, é fácil eu falar assim, esmaga as formigas. Se eu não der o como, dificilmente você vai fazer. Mas, tem duas perguntas que ele sugere lá, que é, esse pensamento, na hora que tá vindo um pensamento aqui, esse pensamento me ajuda ou me atrapalha? Só de você já fazer essa pergunta e ter essa consciência, se esse pensamento te ajuda ou te atrapalha, já é bom pra você tomar uma outra direção, se você quiser. De novo, sempre a nossa vontade. Se você quiser mudar, eu tô parado no trânsito, e você pensa, que porcaria de trânsito. Isso é um pensamento negativo. Pergunta, esse pensamento me ajuda ou me atrapalha? Não é se o trânsito parado te ajuda ou te atrapalha. Isso é uma outra questão. É o pensamento que o trânsito está uma porcaria. Te ajuda ou te atrapalha? Normalmente, te atrapalha. Ok, se ele me atrapalha, tem alguma coisa diferente disso que eu posso pensar? Já que o trânsito eu não tenho controle sobre ele, eu não vou mudar o trânsito. Você tem um acidente na ponte. Você tá parado ali. Você não vai mudar isso, essa situação. Mas você pode mudar a maneira como você vê essa situação. Isso você pode. Percebe? Isso em tudo na nossa vida nós podemos fazer essa pergunta. Este pensamento me ajuda ou me atrapalha? Este pensamento me serve ou não me serve? Isso é poderosíssimo. Por mais simples que isso pareça ser, isso é poderosíssimo. Odiar uma pessoa, esse pensamento me serve ou não me serve? Talvez sirva. E se serve, tudo bem. Continua odiando a pessoa. Se isso te serve, se isso te ajuda, se isso te leva pra frente. Ok. Cara, o pensamento, o pensamento de não perdão, isso me serve ou não? E uma série de coisas. É muito interessante começar nesse momento, que a gente tá falando sobre isso, é tentar entender que formiguinhas que são essas que estão entrando nas nossas cabeças toda hora, a todo momento, todos os dias. Já que nós temos 50 mil pensamentos por dia, vários deles são negativos. E se a gente puder esmagar esses pensamentos e pensar, meu amigo, esse pensamento que eu tô acontecendo agora, e normalmente é numa situação menos boa, né? Se você tá pensando em sua coisa boa, tá tudo bem. Você não tá pensando nisso. Mas como eu falei, numa situação de trânsito, numa situação de morte de alguém, numa situação de despedimento do trabalho, numa situação de Covid agora. O pensamento, por exemplo, você tá com Covid, digamos que você tá com Covid. Ok? E aí, não é se o Covid é bom ou mal pra minha saúde. Isso aí, acho que não tem muito o que pensar. É mal. Agora é. O Covid vai me destruir. O Covid vai acabar com a minha vida. Eu agora não tenho solução. Agora eu vou morrer. Esse pensamento me ajuda ou me atrapalha? Me respondam. Esse pensamento me ajuda ou me atrapalha? Mas se você entra na espiral, eu vou chamar a espiral do diabo. O que é a espiral do diabo? É a espiral que você começa a pegar um pensamento negativo. Esse pensamento negativo liga em outro pensamento negativo. Você começa a ficar depressivo. Você começa a girar em torno daquilo. Até que chega um momento que você entra num redemoinho. Você já não consegue mais sair dali. Então tem alguns tipos de pensamentos negativos. E agora vamos aqui. Só falar de alguns tipos de pensamentos negativos. que são muito destrutivos. E a gente vê muitas vezes. E se você é uma dessas pessoas, tenta trazer consciência. Sempre, sempre, o melhor é primeiro trazer a consciência. E ao trazer a consciência, quando a gente traz a consciência, a gente consegue lidar com aquela situação. Se a gente não traz a consciência, a gente não consegue lidar com a situação. Porque você não consegue matar um inimigo que você não conhece. Então, muito bem. Vamos lá. Diferentes tipos de pensamentos negativos. Pensamento de sempre ou nunca. Cara, eu nunca vou conseguir. Todos se aproveitam de mim. Todo homem é infiel. Imagina se uma mulher tem um pensamento desse. Ou um homem tem um pensamento desse. Mulher nenhuma presta. Imagina se você tem um pensamento desse. Como é que vai ser a sua vida? Aquelas pessoas não gostam de mim. Nunca terei dinheiro pra isso. Ninguém me ama. Isso tem muito. Ninguém me ama. Ou ninguém se importa. Cara, isso são pensamentos negativos. Que eu vou te falar. Essas generalizações são, em regra geral, mentira. Mentira. E uma pergunta boa pra se perguntar, quando você tem algum desses tipos de pensamento, é, eu tenho certeza absoluta disso? Anotem essa pergunta, meus queridos. Tô falando sério. Quando vocês estiverem com esses pensamentos, ninguém me ama. Ninguém quem? Quem é ninguém? Que é o mundo inteiro? Ninguém te ama que está no mundo? De novo, a pergunta. Você tem certeza? Faça pra você mesmo. Eu tenho certeza absoluta disso? Que eu nunca vou conseguir terminar isso? Que eu nunca vou ser promovido no meu trabalho? Eu tenho certeza que o meu chefe me odeia? Eu tenho um chefe que é um palhaço. Ele me odeia. Você tem certeza que o seu chefe te odeia? Porque pode ser uma coisa. Pode ser que ele odeie todo mundo, inclusive ele mesmo. E você é só mais um que não tem nada a ver. Não é nada pessoal. É simplesmente que ele não tem uma vida boa em casa. Com a mulher tem uma desgraça de vida. E reflete isso no seu trabalho. E você está pelo caminho e pronto. Pode ou não pode? Então essa pergunta, você tem certeza absoluta disso? Eu tenho certeza absoluta disso? É uma excelente pergunta pra você parar, refletir sobre isso. E na maioria das vezes, vai ser a sua resposta? Não. Eu não tenho certeza absoluta disso. Eu não tenho certeza. Todo homem é infiel. Não. Não é todo homem é infiel. Tem muito homem que é fiel. Certo? Se a gente for parar e pensar de verdade. Então, nesse caso de pensamentos negativos, uma maneira de você reverter o pensamento negativo é criar um pensamento antítese. Um pensamento positivo em cima disso. Ou seja, eu nunca conseguirei. Eu nunca conseguirei. É criar qualquer frase antítese dessa. Eu conseguirei. Será que você sempre vai conseguir? Não. Mas o seu pensamento tem que estar pela positiva pra que talvez você consiga. Porque se você pensa, eu nunca conseguirei, aí você já tá liquidado antes mesmo de começar. O que você Ramsay vai conseguir ver se... Então, aqui você fez o você. Eu nunca conseguirei.